A estratégia de inteligência artificial é para fazer o quê? Nós precisamos desenvolver competências em inteligência artificial. Certo, todo mundo precisa, mas a gente vai fazer o quê com elas? Qual é o grande desafio que a gente precisa enfrentar? Quais são os mercados que a gente vai tentar? Quanto esforço a gente vai botar nisso? Isso tem que ser posto no cenário dos investimentos que os outros estão fazendo. A Tencent, que por acaso é a dona de WeChat, que é um aplicativo de comunicação, para quem não sabe, do tamanho ou maior do que o WhatsApp, do meu ponto de vista é muito maior, porque tem um sistema de pagamentos e basicamente tem uma internet lá dentro há vários anos já. A Tencent acabou de anunciar que nos próximos cinco anos ela vai investir em nuvem, inteligência artificial, internet das coisas, edge computing, name it, eles vão botar dinheiro lá, 70 bilhões de dólares. Isso é uma empresa chinesa. Tudo bem que é uma empresa gigantesca, é o segundo lugar comparado com a Alibaba, e vai botar 70 bilhões de dólares. Isso é o equivalente a 400 bilhões de dólares. 400 bilhões de reais. Desculpa. Isso é o equivalente a 400 bilhões de reais em cinco anos. 80 bilhões por ano. Vamos imaginar que 10% desse recurso vai para coisas relacionadas com inteligência artificial. E vamos reduzir para um número ainda mais baixo. Vamos imaginar que eles vão botar 2 bilhões de dólares por ano, de reais por ano em inteligência artificial. A gente vai botar quanto mesmo? That's the ballgame, entendeu? Esse é o jogo. A gente tem que pensar em termos comparativos. Mas vamos ter uma estratégia, certo? A gente vai investir o quê? Porque a estratégia é o seguinte. Eu estou lá no conselho da CAPES, que é a instituição do MEC que cuida da pós-graduação no Brasil. Vamos ter uma estratégia para a inteligência artificial no Brasil. Vamos. Então a gente vai fazer o seguinte. Nos próximos 10 anos, a gente vai formar... Vamos botar mil doutores de inteligência artificial. Quanto é que custa um doutor de inteligência artificial para formar? Eles vão ser formados aonde? Que insumos a gente vai colocar nos laboratórios brasileiros e para os professores brasileiros que vão formar esses doutores? Nós vamos formar mil doutores? Vamos formar quantos mestres? Como é que a gente vai ensinar machine learning, deep learning? Como é que a gente vai ensinar AI simbólica, fundamentos muito mais profundos de lógica do que a gente ensina hoje, nas graduações? Isso vai ter que impacto no ensino médio? Isso vai ter que financiamento para as indústrias? Então uma estratégia é isso. É uma coisa muito mais complexa, muito mais profunda, que precisa de muito mais recursos e que, veja, não são nem necessariamente recursos do governo. Eu mencionei, no caso da China, a Tencent. Ela é uma das empresas chinesas investindo nisso. Mas tem lá dezenas de outras, inclusive a Huawei, que está aqui no nosso mercado agora, a Alibaba, que vende muito para o Brasil, e assim por diante. Mas o papel do Estado é fundamental em estabelecer qual é o desafio e articular a expressão nacional desse desafio, para aí os atores privados dizerem, ok, se a gente for por aqui, o Estado pelo menos não vai atrapalhar na China ou em qualquer lugar, e talvez até ajude. É isso que faz a diferença de você ter um grande desafio, uma política pública e um conjunto de estratégias para aquilo. Foi isso que montou. Só para a gente deixar claro aqui, a indústria brasileira de informática foi montada por causa de um desafio desses, com estratégias dessas e políticas correspondentes. Claro, estava pautado na teoria de Vargas lá atrás sobre substituição de importações. Por isso que, em parte, deu errado. Mas não deu errado como um todo. Do ponto de vista de efeitos colaterais na economia brasileira, na academia brasileira, na capacidade brasileira de fazer pesquisa em tecnologia de informação hoje e criar startups de tecnologia de informação, a política de informática deu completamente certo. Está certo? Só que o efeito dela não foi o pretendido. Esse é o problema das estratégias. Elas são emergentes. Elas nascem num lugar e têm efeito no outro. A gente nunca teve um smartphone brasileiro, nem um computador brasileiro físico, que era competitivo globalmente. Mas a gente tem software, empresas de software, empresas digitais brasileiras, que são competitivas globalmente e que fazem um mega mercado no Brasil. A gente tem gente, muita gente no Brasil, competente em software, em nuvem, em infraestrutura de informação, assim por diante. E, diga-se de passagem, em todo o contexto filosófico, legal, político, a realidade disso, por causa da política de informática, por causa dos efeitos colaterais dela. A gente não pode chegar e dizer a política de informática fracassou porque o nosso objetivo era produzir hardware brasileiro. Esse era o objetivo lá no começo. Hardware é fundamental, temos que ter o chip brasileiro, assim por diante. Mas descobrimos, no meio do caminho, que a escadaria de produzir chips, de produzir computadores, de produzir sistemas de átomos, era bilhões, centenas de bilhões de dólares mais alta do que os recursos que o Brasil podia juntar. E tinha uma outra escadaria aqui, talvez até fosse uma rampa que a gente podia subir, que era uma rampa de software, de sistemas digitais, de no software, software as a service, platforms, que tinha um sistema financeiro todinho que precisava dessas competências, tinha o varejo, tinha outras tantas coisas que precisavam disso. É um sucesso aí.